Então, aí qual que é o rolê? É... Posta aí no teu histórico e vai começar a pulação pra cair no placar. Já postei, já postei. O rolê é esse, né? Eu espero que o meu fone, ele não quebre. Acho que tá suave. E é isso. As vezes ele vai dar uma bugada. Quer dizer, não sei se vai. Não sei se vai, não era pra dar uma bugada. Porque o Hacks, ele era pra ter consertado, né? Né, Hacks? Não era pra ter consertado? Tem que ir mais pra trás? Então, pera aí. É porque eu tava fazendo o trampo do... Do microfone. Vocês tão me ouvindo legal? Vocês querem que abafem o som do... O som do jogo? Vocês querem que abaixa o som do jogo? Tá mais? Beleza. Então, vou começar. Novo jogo. Que isso? Ações recomendadas por OBS. Captura de tela OBS, usar janela sem borda. Captura do jogo... A captura do jogo OBS, tela... Que? Vai assim mesmo. Tá funcionando, tá funcionando. Se tiver ruim, a tolerância é só mudar o valor do texto de cena na pasta. Demorou, demorou. Galera, começando agora. Mano, por que que eu coloquei esse ponto de interrogação no título? Tipo assim, parte 1, ponto de interrogação. Porque eu não sei se vai ser possível eu chegar, tipo assim, no segundo nível aqui. Tá ligado? Então, por isso que eu botei o ponto de interrogação. Se tiver tendo progresso, existe um mundo em que eu tento terminar. Rax, eu acho que não tá funcionando. Eu já sei por que que não tá funcionando. Porque eu não bindei o bagulho. Eu tenho que bindar o bagulho. Não, não, não! Pronto, ele tava apertando o A infinito porque eu tava mexendo aqui. Calma aí, pera aí. Botões secundários. Up, down, left, right, jump, confirm, cancel, pause. Manter as alterações. Oi, Patrick! Ai, que meu pinto tá muito velho, Patrick. Mano, aqui eu tenho um problema, tá? Que eu reparei. O problema é que... O problema é eu pular e ir pro lado ao mesmo tempo. Mas rola! Mas rola! Rax, se eu quiser andar, tipo, só um pouquinho... Pula primeiro? É, então é melhor eu pular e depois botar a mão, né? E se eu quiser andar pro lado só um pouquinho? Tipo, não tem como eu fazer rapidinho assim e ele andar... Ah, tem sim, na real. Beleza. Eu acho que tem que acertar. Ah, perfeito. Caralho! O primeiro pulo foi feito! Pera! Ai, velho, eu vou vomitar. Não! Não! Pera, eu não posso me mexer muito. Calma, eu tenho que ficar parado. Opa! Aqui é azedor, hein? Opa, pera! Pera! Não! Não! Perfeito, eu tô ficando profissional já, hein? Mano, calma. A gente vai saber se vai rolar já, já. Daqui que bota os botão... Os botão tão muito perto. Tá, calma aí. Pronto. Assim, fica melhor? Fica, né? Ui! Já tô cansado. Calma. Mano, aqui... Se eu pular o máximo, eu acho que eu não vou conseguir. Eu tenho que pular um tantinho. Agora a gente vai ver se se eu pular um tantinho vai funcionar. Pera. 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 Funcionou. Calma aí. Mano, eu acho que se eu pular aqui assim... Pera. Cansei, tô cansado já. Pera aí, deixa eu responder o WhatsApp. Ofegante, né? Não, não, cara! Não! Vai, filha da puta! Porra, mano, por que que não tá funcionando o hacks? Calma, pera. Eu vou ficar o mais pra direita possível, que é melhor se pá. Deixar a mão parada? Ai, caralho! Pera. E agora, eu pulo o máximo? Acho que não é o máximo, né? Vamos, vamos, vamos! Mano, tá rolando, hein? Tá rolando. Opa, calma. Boa! Mano, eu tenho que ficar na pontinha? Acho que eu tenho que ficar na pontinha. Não! Eu tava tentando chegar um pouco mais pra aqui, né? Beleza! Vamos! Relangamento quadrado verticalmente pra você andar enquanto tá no ar. Não tem como andar enquanto tá no ar, parça. Esse é o rolê desse jogo. Rax, o rato, o lado direito aqui, ele tá andando muito, cara! Ele anda muito! Por que que o esquerdo, ele anda pouquinho e o direito anda pra caralho? Ó a minha mãe aí. Oi, mamãe! De Rafael Alves, falou pelos três meses. Tamo junto. Voltei pro início nessa merda. Chupa! Pera! Beleza! Aqui é suave, aqui é suave. Opa! Perfeito! Tomou! Vagabundo! Vagabundo! O que eu vomitei? Galera, tá dando refluxo. Mano, será que é a minha planta que tá atrapalhando? Ajudando, né? Ah, será que ela tá ajudando? Ah! Aqui eu fui. Mano, é que eu tenho que tomar cuidado, tá ligado? Eu não quero andar mais do que eu devo. Shhh! Shhh! Não! Mano, eu nem consigo pular tão... 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 Pouco assim. Consigo? Não! Pera! Pera! O que que foi, Gazola? Ah, mano, na moral, tá tomando com esse moleque aqui. Tá ligado? Pelo amor de Deus, não sabe mais o que inventar. Gazola! Eu tô desesperado. Galera, eu tô começando a suar. Não, 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 eu fui fechar a janela. Filha da puta, mano. Eu fui fechar a janela. Não, cara! Ah! Ô, Hacks, faz um botão de pause aí no programa, mano. Tem como? Nada a ver? Nossa, isso vai demorar muito, cara. E o pior, eu tô começando a achar... Eu tô começando a achar que é possível. Esse que é o pior. Clica no quadrado que ele para de detectar. Nossa, Hacks. Da hora. Tá. Tá. Calma, calma. Perfeito. Não! Ah, velho. Coreano, valeu pelos 12 meses. Cardio sinistro? Não, mano. Eu tô fudido nessa porra. Eu odeio a indústria vital! Eu odeio a indústria vital! Eu tô tendo que me humilhar todos os dias. E me fuder. Eu vomito no barco, tá ligado? Eu fraturo correndo de Sonic. Eu só tomo no meu cu. Eu só tomo no meu cu na minha vida. E o casimiro? E o casimiro daquele jeitão. Peraí. E o casimiro daquele jeito. Ah, esse dinheiro com merda. Você viu o calango que está zerando Sekiro, usando um pão de queijo? Não. Tá ligado, né? Filha da puta, que susto! Só passando para dar um oi. Comprei um PC novo e do MTF feliz. Boa, Guizoba. Tamo junto. Valeu pelo 100 bits. Boa. Aí agora aqui é pulo máximo, eu acho. Oxe, eu tenho que pular mais alto? Caralho, cara. A moral. Fez cardio hoje? Não. Não, Mamos. Não fiz, graças a Deus, né? Estou fazendo agora, na real. Mano, o cego não está fazendo barulho para os vizinhos de baixo? Até eles reclamarem, não. Para mim, até. Se não teve reclamação, não teve barulho. Não, cara! Ele não está pulando descalço, não, né? Claro que não, eu não sou tão idiota. Desgraça, mano! Eu estou achando que a parede branca precisa de um calço, mano. Tá ligado? Tipo, de um fundo. Eu acho que é porque o fundo é branco, tá ligado? E aí está meio pá. Fala que eu não sei como eu vou tampar esse bagulho. Eu posso colar com durex uma parada para a próxima live. Eu colo um bagulho escuro ali. Irmão, na moral. Irmão. Irmão. Bota luva. Luva de pedreiro! Mano, eu vou botar. Eu não tenho luva, na real. Como que eu vou botar? Vou botar a meia. Vou botar a meia na mão. Calma aí. Ok. Ok. Obrigado. Meia roça, meia roça, mano. Ai. Ai. Pera. Pera. Mano, acabei de desenvolver uma técnica. Ó, se eu fizer, tipo assim, um tapa, tipo assim, estou matando um bicho na minha mesa, eu consigo andar pouquinho. Se liga, ó. Calma, pera. Perfeito. Perfeito. Tô indo, hein? Tô indo, hein? Aqui eu sou profissional também, né? Você tem que considerar tudo isso. Que eu sou profissional dos games. Toma. Toma essa gameplay. Opa. E aí, caralho. Pera, pera. Mano, acho que se eu pular e bater na esquerda, eu não consigo chegar ali. Eu tenho que dar um pulo fraquinho. Não tão fraco, velho. Ah, agora fodeu pra passar dali, velho. Ô, esse programa do Rax... Rax, esse programa seu tá com defeito, irmão. Eu tô suando, eu tô suando. Daqui a pouco vocês vão começar a ver a sua camiseta aqui, indo pro caralho, beleza? Vai ter que botar a meia na cabeça? Será que esse é o problema? Porra, mano. Eu tenho que pegar o tanto que eu tenho que pular ainda. Eu não sei o tanto que eu tenho que pular. Acho que quando eu for pular mais alto, eu posso ir pra frente, tá ligado? Um pouquinho. Porque daí eu não tenho que me fuder tanto. Boa. Uh! Eu tô com pizza? Daqui a pouco eu vou ficar com pizza. Ai, ai. Daqui a pouco eu vou ficar... É costume? Ô, Enzo, será que eu vou receber uma memória muticulosa? Quando você faz esse gesto bem rápido com a mão direita, parece... Ô, eu vou descer aqui rapidinho, só pra agradecer o subs, demorou? Pra não ter questão de movimento. Ai, cuidado, pra não mexer a câmera, senão fodeu. Ô, Fenzão, obrigado pelo 100 bits. Quando você faz esse gesto bem rapidinho com a mão direita, parece o personagem do Dark Souls batendo uma punhetinha. Ah! Elenho Roiwa, valou pelos 8 meses. Vini Raphs Moap, valou pelos 3 meses. Gabi, valou pelos 11 meses, tamo junto. É... Lucas CS, valou pelo Prime também. É nóis. PC 404, valou pelo Prime, tamo junto. Você é bizarro, cara. Eu sou bizonho. Eu sou bizonho. Pode me chamar de bizonho, Games. Ô, tem um cara que fez... Deu sub na minha live ontem que chama... Fiz cocô Games. E aí, Lucas AP? Você é doente, te amo. Tamo junto, AP. Jogar um Dungeons & Dragons? Witcher Cosmic, valou pelo Prime. Tô suando já. Tô suando mais do que devia. Ô, escolhi o pior dia do ano pra fazer essa merda. 96 graus. De sensação... De sensação térmica, tá ligado? Galera, começou a pingar. Fodeu. Vou precisar pegar uma toalhinha, eu acho. Perfeito. Ai, foi muito. Uh, achei que tinha sido muito. Na pontinha agora? Não, cara! Não! Hacks! Seu programa é defeituoso, mano! Beleza. Ah, mano, na moral, cara. Eu tô ficando... Eu vou pegar uma toalha, mano. Eu tô começando a pingar, tá ligado? Eu vou pegar uma toalha, mano. Aí, tio, hein? Aqui eu vou! Aqui eu vou! Vamos, caralho! Speed and run! Vamos! Devagarzinho agora. Muito devagar, calma. Devagarzinho. Boa. Beleza. É isso. É isso. Perfeito. Não! Mano, é muito devagar, cipá. Eu tenho que, tipo assim, botar só a cabecinha. Foda, né? Essa frase que eu falei tem muito duplo sentido sexual. Galera, não tô falando no sentido sexual. Tô falando de botar a minha cabeça aqui assim. Gente, eu posso roubar se eu quiser. Se liga nisso. É pior isso aqui, na real. Beleza. E agora, hein? Mano, só a cabecinha. Só a cabecinha. Acho que eu tinha que tá mais na ponta, na real. Mano, tô começando a ficar... Tô ficando cansado. Eu vou ficando... Tô começando a ficar mais cansado do que eu deveria, na real. Não, velho. Eu pulei! Beleza, tô vivo. Não, calma. Tô vivo. Eu pulei! Eu pulei! Ai, velho. Aqui não dá pra ser máximo, mano. Puta, voltei pro início, mano. Pô, vou ter que dar um grau no ar condicionado aqui, rapidinho, molecada. Tô suando muito. Gente, tô começando a suar aqui, ó. No meu ponto G. Vocês conseguem ver? Um pontinho de suar aqui no meu ponto G. Ó, se eu fizer assim, dá pra ver melhor. Tô começando a suar. Beleza. Beleza. Desgraça do caralho! Aí, enquanto a senhorinha no elevador, ela pergunta... Você trabalha com o quê, menino? E eu falo o quê pra senhora? Senhora... Hoje em dia tem cada emprego maluco. A senhora ia ficar de cara. Beleza. Beleza. Beleza, Tchelo. Beleza, professor. Beleza, professor. Mano, mais um pouquinho. Vamos, vamos. Não! Não! Porra! O mais fácil você erra. Irmão! Foi mal, tá ligado? Se eu não tô fazendo pro seu agrado. Beleza. Aqui eu fui. Aqui eu fui. Aqui eu fui. Aqui eu tô indo. Tô indo ainda. Aqui eu fui. Toma, vagabundo! Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui é o novo recorde. Eu nunca tinha chegado aqui antes. Eu nunca tinha chegado aqui antes. Mano, meu sulvaco tá ficando meio paia, tá ligado? Se tivesse, assim, top lugares tops pra você tá agora, meu sulvaco não seria um deles, mano. Tipo, imagina se você é muito pititinho e você tem que morar no meu sulvaco. Você tá fudido. Isso foi um acidente. Tá ligado? Eu queria subir ali no degrauzinho, mano. Não, caralho! Eu tô indo, hein? Eu tô... Ele passando a mão rapidinho. Mano, é porque tem que andar pouquinho, tá ligado? Ó. Aqui é... Jogo rápido aqui, hein? Pronto. Beleza. Beleza. Beleza, Tchelo? Beleza, professor? Não! 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 Porra, velho! Eu nem sei o que aconteceu, na real. Mano, mas eu tô... Tipo assim, vocês podem não ter visto um progresso, tá ligado? Mas eu tô... Espera, aqui, fui. Speedruns. Speedruns. Speedruns! Não! Pera. Aqui tá bom. Fui. Pouquinha coisa agora. Nossa, ainda bem que eu não fui nessa, hein? Não, não! 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 Gente, eu vou vomitar. Sua obrigação é, no mínimo, chegar até onde o gringo chegou. What? Nossa, eu tô com muito medo. Vamos! Vamos! Pera aí, pera aí, eu tô com medo Vai, vai caralho Vai, vai mano Porra, eu tô com muito medo, velho, de jogar esse jogo Beleza, periquito Deixa eu ver, lá em cima Opa, deixa eu ver lá em cima Tá Porra Mano, mas relaxa que eu tô pegando a manha Tô pegando a manha 100% Se liga Mano E se eu for só com o dedo assim, ó É que aqui com a luva não vai funcionar Mas às vezes se eu for só com o dedinho É melhor, não sei Pronto Ó, ó Molecada Meia hora dele pegando a manha Mano, agora Tô pegando a manha A situação aqui tá começando a ficar complicada, mano Dá um peteleco só Mano, às vezes um peteleco Boa ideia Ele não computa Meu peteleco é muito rápido pras câmeras Calma Calma Não 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 Cara Tô pulando muito, velho Gente, tá me dando refluxo Na moral Não 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 Oh, oh, oh Salsicha Salsicha, para de colocar cenoura no cu Caralho, molecada Tô perdendo a... Tô perdendo o... Tá ligado? Tô perdendo Não, não foi... Ai, deu certo Eu achei que não ia dar, mano Achei que tinha pulado pouco Beleza Hacks, mano Conserta o seu programa Eu pulei Eu claramente pulei, velho Beleza? Vamos As vezes tu fica só com a cabecinha pra dentro da linha e não funciona direito Mas então Mas eu tenho que pular muito pouco, Gala Ô menino, Hacks Agora vai, hein? Ó, com cuidado Pulei Com cuidado de novo Ah, velho Foi muito, mano Olha isso, cara Eu dei o pulo mais minúsculo do Brasil E essa porra falou que foi um pulo... Grande demais Beleza Beleza Mano, agora não pode ser... Eu acho que eu tenho que vir aqui bem no cantinho E aí chumbrecar total Beleza Agora eu vim pra cá Na moralzinha Na moralzinha Ai, eu não sei quanto que eu pulo Eu não sei quanto que eu pulo Tem que chegar bem na ponta, será? Acho que eu tenho que chegar bem na ponta Eu pulo total Foda-se Vamos Podia ser pior, relaxa Podia ser pior Pulo total Eu pulei muito ou pouco? Pulei muito, né? Ai, foi muito Ai, foi... Ah, não Não Eu... Hum... Relato, vou chegar lá rapidinho Já peguei a memória musculosa Muito, foi muito Desgraça Relaxa Galera Pelo menos hoje Eu avancei mais do que eu achei que avançaria Com todo... Com todo o otimismo do mundo Ah, buceta peluda Beleza Essa é a parte mais difícil agora Mas vai dar certo Ó, aqui é pouquinho Beleza Aqui foi, hein? Foi muito Não foi não Beleza Vamos Vamos Não 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 Velho, na moral, parça Tá ficando bom Mano, eu tô vendo um progresso na gameplay Pelo menos Cês tão vendo? Cês tão vendo? Cê? Nossa, eu tô suando na barriga Calma aí Cês tão vendo um progresso? Tô vendo um progresso, mano Deixa eu tomar uma água Deixa eu tomar... Nossa, olha meu sovaco Molecada Ficou sinistro Agora tá sinistro Memória musculosa aqui, ó Observe 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 Espírito rank, ó Observe 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 Que aqui é o galão do gameplay Não, foi muito Opa Porra, é muito mini esse pulo, brother Porra Vamos Pô, filho Eu chupei, eu pulei, tá ligado? Eu pulei Opa Mano, aqui é um pulo muito mini, velho Pronto Vamos Vamos Deixa eu ver o que tem aqui pra cima Galera, eu vou chegar em outro bioma Vou chegar em outro bioma Não Não Eu pulei, velho Ai, que seu programa não funciona, mano Vai se fuder, velho Tu tá ficando com a cabecinha? Que cabecinha, mano? Antes de pular, ficar pra baixo da linha? Eu nem tô reparando que eu tô em cima da linha, na real Ó Tô quase com a cabecinha Na moral, irmão Tô começando a ficar meio par Essa é uma das ideias mais idiotas que um brasileiro já teve Se não for Mano, pra dar pelo menos no top 5 Pulo mini agora Boa Pulo mini, porém não tão mini E aqui é um pulo mini, um pouco pra menos mini Foi muito mini, peraí, ó Um mini meio termo Um mini meio termo Aqui é um mini, um mini máximo Boa Aqui é um meio termo Aqui é um mini, um mini máximo Vamos Galera, tô ficando com dor no mindinho, mano Do pé Pronto? Pronto? Não, não, não Não Ai, na moral Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Peraí, vou sentar um pouquinho no chão aqui rapidinho Deixa eu pegar um fôlego Vou agradecer no subs enquanto isso É Cologi Valor pelo Prime Do Samba Valor pelo Prime Aquela Rafa Nosso 27 meses Tamo junto Tamo junto É Rei Bia Valor pelos 19 meses Sank Nox Valor pelos 6 meses Peter Valor pelo Prime Tamo junto Coloca ali embaixo Faz com agachamento Mas o jogo não é agachamento King, irmão Gamestroia Valor pelo Sub Falquez Valor pelo Prime Vampirístico Valor pelos 3 meses Tamo junto O Criador Valor pelo Prime Rachura Valor pelo Prime A Duda Lançou 15 meses Joker Slayer Valor pelos 8 meses It's Leos Lançou o Prime Tamo junto Você vai jogar até que horas? Não sei, mano E sabe o que é um problema Que eu acabei de perceber? Que eu vou ter que tomar um banho, mano Pra continuar a live Vocês vão ter que ficar ouvindo musiquinha Vou tomar uma duchinha rapidinho A situação Eu não vou sentar Suar desse jeito Não, mano Tá ligado? Mano, sabe o que é foda que eu tô pensando? Se eu mudar o webcam de lugar Eu vou ter que reaprender O tanto que eu pulo Porque eu nunca vou conseguir colocar a câmera no mesmo lugar Tá ligado? Não, velho Não Mano, eu tô jogando errado Tô fazendo bosta Tô fazendo bosta Vai treinar no off? Óbvio que não, irmão Beleza Beleza Pulo mini Pulo mini Vamos Opa Vamos Não, muito pouco Vamos É isso Não, cara Eu tava com a cabeça Eu tava com a cabeça Na moral Que pena Se ele duvido Usa a varinha, Harry Pera Pera Galera 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 Galera, vamos ver se eu tô com pizza No 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 Namora Namora Ovelho Do A . Já decorei o percurso Caralho, velho Gente, eu vou mostrar minha bunda Eu vou mostrar minha bunda Não vou mostrar, cara Parem de ser tarados Eu ia tomar um ban Férias de três dias, né? Gente, minha câmera tá ficando embaçada Por que será? Minha câmera tá suando Mas não é possível Ai, vou vomitar Beleza Bebe água, pelo amor de Deus Mano, eu tomei um pouquinho Só que toda vez que eu pulo Eu sinto ela fazendo chuploc Chuploc No meu estômago E aí eu tô com medo de tomar mais E continuar essa merda E eu vomitar Opa 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 Pronto 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 Amém Galera, tirei minha luva. Tirei minha luva. Luva de pedreiro? Receba. Deus abençoe. Amém? Pô, acabei de desenvolver uma técnica. Pra eu não cair mais em fake news de pulo, é bom eu sempre abaixar assim, ó. Abaixa assim, antes de pular um pouquinho, um pouquinho pelo menos. Calma, foi muito. Vou ter que botar a luva, vou ter que botar a luva. A luva tava ajudando, mano. Luva de pedreiro. Pô, foda que eu nunca mais cheguei no outro bioma, né? Porra. Que bosta, cara. Relaxa. Se eu caio no início, eu nem me abalo mais. Perfeito. Tomou. Vagabundo! Vagabundo! Ah, velho. Ela vai bater uma hora pulando. E eu não saio do início ainda, né? Isso que é mais impressionante. Porra, é melhor eu errar pra mais do que pra menos naquele porra ali, velho. Pera. Beleza. Aí, ó. Aí, ó. Mas aí foi muito pra mais. Aí é foda, hein? Puta que pariu! Mano, se eu sentir muitas dores corporais amanhã, pode apostar que eu vou falar na live. Não, não, não. Opa, calma. Mano, eu quero pelo menos chegar no outro bioma, irmão. Pelo menos o outro bioma, né? Ok? Pô, eu pulei, cara. Eu pulei. Eu acho que eu tô cansando. Eu tô pulando mais baixo, tá ligado? Mais baixo do que eu deveria. Uma hora pulando. Aí, galera. Parabéns por nossa primeira hora pulando. Muito foda. Aqui eu já tô craque, irmão. Aqui eu já tô craque. Observe. Ó, cantinho, cantinho. Aqui eu já tô craque, galera. Olha, observe. Ó, cantinho, cantinho. Toma. Agora aqui, ó. Nada me abala mais, galera. Eu erro, eu continuo. Eu nem processo que eu errei. Eu só continuo. Ó. Achei que tinha sido pouco, hein? Deu certo. Beleza. Mano, outro bioma, hein? Vou chegar no outro bioma. Ai, foi muito. Beleza. Ai, ai. 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 Beleza. Agora eu pulei o máximo. Vamos, molecada. Vou pular o máximo agora de novo. Tchiii. 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 Agora aqui é mini, hein? Mo... Bo... Tchiii. 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 Pô, minha perna tá ficando estranha, hein? Não! Não!